Excesso de confiança é muito ruim, né? Quando você acredita demais em você mesmo, não para para olhar para os lados, perguntar para os outros para onde ir, né? A probabilidade de quebrar a cara é altíssima, cara. Até mesmo a própria Bíblia diz que o orgulho se parece muito com o excesso de confiança. Isso precede o que é a queda, né? Quem tem muito excesso de confiança minimiza os obstáculos e vai correndo com os olhos fechados como se a vida fosse uma avenida lisa. E daqui a pouco esborracha com a cara no chão, porque a vida tem percalços, tem percalços a vida, tá? Mas a gente também tem que olhar para o outro lado. Qual é o outro lado? O outro lado é a extrema, exagerada falta de confiança, né? Quando você não consegue decidir absolutamente nada. Pergunta para outro, pergunta para outro. Dessas pessoas que ficam tocando o mesmo assunto quando é para decidir. Fica ali, ai meu Deus, mas eu vou ou não vou? Isso é complicado por quê? Porque quando você começa um projeto, seja qual for a área da sua vida, com mais dúvida do que certeza, é muito provável que quando situações não virem do jeito que você esperava, o medo vai fazer você desistir. Por isso que a própria palavra diz que a casa tem que ser construída sobre a rocha, porque a tempestade vem, né? E se a tempestade vem, né? A tempestade vem. Se você construir sobre a rocha, o que vai ficar em pé é aquela que começou? Direito. E como é que eu começo? Direito. Com convicção, né? Eu sei que eu vou ter dificuldade ao longo do caminho, eu sei que a minha agenda não vai ser toda cumprida, mas eu tenho convicção do que eu estou fazendo a coisa certa. E isso protege você diante dos tropeços da vida. Quando você sempre começa com medo ou dúvida, quando vier os problemas, a insegurança vai te fazer tentar desistir e abandonar. O grande problema de você não se sentir confiante é essa tendência engraçada de ser manipulado pelas pessoas em sua volta. Você sempre vai ficar vendo e ouvindo pessoas, tentando interferir na sua vida, colocando as mãos, mexendo com você, mexendo com a sua alma, né? E destruindo o teu espírito, destruindo a tua fé. Como? Como, André? As pessoas não conhecem o teu coração. Por mais que tenham boas intenções, elas não sabem o que você plantou. O sonho é seu, né? Você pensou tudo dia a dia. Aí você vai e comenta com alguém. Essa pessoa, ela ouviu a tua voz e ela decodificou uma outra mensagem. Ela vai te sugerir o que tem na cabeça dela. Ela não sabe as bases. Não estou dizendo para você não pedir conselho pelas pessoas, mas a decisão é sua. Por isso que o nome é disso. É um conselho, é uma indicação. A decisão é sua, sabe? Mas em segurança é um inferno. Você fica o tempo todo correndo atrás das pessoas, pedindo que elas analisem, pedindo que elas vejam, perguntam para um, perguntam para outro. Aí uma parte concorda, outra parte não concorda. Alguns apoiam, outros não apoiam. Aí você fica com aquele inferno no seu interior. Desgasta casamento, desgasta a vida profissional, desgasta a sua saúde. Tudo porque você não sabe o que quer. Isso é uma vergonha, cara. Isso é manipulação. É você deixar que os outros manipulem você. E principalmente se você não sabe, não tem confiança, você não sabe quem você é de verdade. As pessoas não vão conhecer você. As pessoas nos conhecem pelos erros e pelos acertos. Tem muitas coisas boas na minha vida que eu decidi e que foi uma maravilha. E tem muitas coisas que eu decidi, que eu me arrependi, tá? Eu só preciso ter a consciência de que essa decisão foi minha, tá? Eu preciso decidir. Deus deu uma vida para você decidir, cara. E outra coisa, é ruim para quem não decide, sabe? É a tendência de se isolar. Como eu não tenho coragem para decidir absolutamente nada, eu vou me tornando um isentão. O que significa isso? Eu não me comprometo com ninguém, eu não me envolvo com ninguém e vivo a minha vida descolado de problemas, porém não cresço, não desenvolvo. Você precisa ser confiante, tá? É muito importante. Eu vou te ensinar a importância de acreditar um pouco mais em você, tá? De entender que tudo o que você não tem, você não precisa. Em alguns momentos você tem que colocar a cara a tapa, sabe? Você tem que colocar a mão a palmatória, tá? Você tem que correr riscos. Não dá para ser um bunda mole o tempo todo, ficar ali querendo também, vai lá. E assim, por você, um contrato que é para você assinar, né? Que decida por você quando você tem que decidir. Eu vou dizer para você, porque, assim, eu carrego às vezes insegurança. Em muitos momentos da minha vida, assim, na comunicação, no trabalho, eu tinha medo. Porque você pensa, assim, em algo que envolve várias pessoas, você tem medo de decepcionar, de fazer coisas erradas, mas a maturidade, ela foi me ensinando que do mesmo jeito que a dúvida traga o processo, a segurança, ela é importante, né? Pessoas querem seguir pessoas, né? Todo mundo quer estar ao lado de alguém que tem uma opinião. Um chefe, por exemplo, não vai trazer para perto um vigilador, um manipulador que não sabe o que quer, que só quer agradar e jogar para a plateia. Não, nós queremos do nosso lado pessoas que decidam, pessoas que tomem consciência, pessoas de opinião, que tem humildade para ouvir, mas que também tem um cacife para brindar as suas ideias, sabe? Eu acredito no que você está falando. Quem sabe a sua vida não melhorou até hoje porque você foi um frouxo. O tempo todo ficou em cima do muro. Ao invés de se comprometer com uma ideia, com uma opinião, tentar jogar para o lado que está ganhando. Ninguém dá valor, sabe? Ninguém dá status, dá valor para uma pessoa que não se posiciona e que fica neutro, isento, não. A vida real, a vida que faz você avançar, é uma vida de decisões. É que está tudo bem acertar, é que está tudo bem errar. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Antes de te ensinar como se sentir mais confiante, grava isso aqui. Você é mais forte do que imagina. Acredite em si mesmo. Isso aqui não é sobre amor próprio, é sobre entender que eu não sou eu. E se eu não sou eu, tudo o que eu preciso para fazer o que Deus estabeleceu, eu já tenho. Então eu quero te dar algumas dicas importantes. A primeira, toda vez que você tiver que tomar uma decisão, para ele ser mais confiante, avalie os valores éticos dessa decisão. Tem muitas coisas que são éticas, normais, honestas, porém tem um grande risco de quebrar. Tudo bem, é o outro assim. Mas parte do princípio que o quê? Eu estou sofrendo, mas é ético? É. É moral? É. É honesto? É. É legal? É. Bom, então esse é o primeiro ponto. Se você não tomou decisão, ela já não é ética, não é moral, não é algo honesto, já para por aí. Nem precisa ir para frente, não precisa sofrer. Joga para o esquenteio, tá? Segunda dica que eu vou te dar, sobre tomar decisões estratégicas. Decida o que você quer, meu. Partindo do princípio, já é honesto. O honesto é ético e moral. O que você quer? Não é o que os outros querem que você queira, é o que você quer, cara. O que você gosta? Quando você fecha os olhos, o que você enxerga? A gente precisa aprender a sonhar, cara. A gente precisa aprender a decidir o que a gente quer da nossa vida, tá? Então, assim, eu me lembro que eu me formei na comunicação, né? Em rádio, TV, sabe? E foi um desafio, né? Porque eu tinha que decidir o que eu queria. Então, o que que acontece? Às vezes você deixa de ganhar um pouco mais para viver aquele seu chamado, né? Era aquilo que eu queria. Então, o que acontece? Não adianta você perguntar para um, para outro, perguntar para a mãe, para o pai. E aí? Porque essa decisão é sua, cara. É você que tem que arcar com as consequências, seja com a vitória ou seja com a derrota. Mas eu sabia, por exemplo, que era aquilo que eu queria. E eu nunca seria feliz e realizado fazendo algo que não briga os meus olhos, cara. Sabe? Então, assim, eu fiz várias coisas, né? Fiz várias coisas aqui relacionadas a trabalhos. Mas tive um momento que eu tinha que ter coragem de decidir, sabe? Confiança. Foi com as pernas bambas, frio na barriga, com muito medo. Mas eu tinha dentro da minha cabeça que era uma decisão ética, moral, tá? Íntegra, honesta. E principalmente era o que eu queria. Eu queria, porque você só tem força no que você quer. Você não pode mudar aquilo que te faz chorar. Você não é capaz de vencer uma barreira se de verdade você não está disponível e disposto a vencer essa barreira. O querer é muito importante. O querer é fundamental, tá? Para de decidir coisas que você não quer, meu. Não adianta você decidir casar se você não quer casar com essa pessoa. Não adianta você querer abrir uma empresa se você não quer de verdade. Não tem sangue nos olhos para abrir essa empresa. Não adianta você querer entregar a sua vida a Jesus se de verdade você não tiver decidido a entregar. A confiança passa pelo que eu quero. Dificilmente você vai conseguir manter uma coisa que você não quer, tá vendo? Por isso que muitos desistem no meio do caminho. Outra coisa importante, hein? Desafie-se, tá? Desafie-se. Constantemente, cara. Desafie-se. Dentro dos medos, a gente tem sempre a tendência do quê? De manter perto de nós. Porque eu reclamo do conhecido. Mas eu domino. Eu sei do meu passado. Eu conheço a casa que moro. Eu reclamo do salário. Eu reclamo da casa. Eu reclamo dos amigos. Mas eu conheço. Desafiar-se as decisões. É entender que uma pessoa que cresce, ela constantemente é exposta ao desconhecido. Ao crescimento desconhecido. Ao lugar desconhecido. Ao patamar desconhecido. E junto com esse desconhecido, eu vou viver um tempo de milagre. Junto com esse desconhecido, eu vou viver um tempo de glória. Eu creio nisso. Eu confio nisso. E eu deposito no Senhor Jesus a minha esperança. Então, se tudo que você se move é pelo conhecido, você é um bundamone. Você é um cara que não vai viver nada de novo na sua vida. Sua vida vai ser chata, cinza e sem graça, cara. E ninguém interessante vai querer estar perto de você. Por quê? Porque desafiar-se faz parte de uma pessoa que está em evolução. Está entendendo? Isso é fundamental, cara. E mais uma dica que eu vou te dar. Seja ética, honesta, tenha humildade. A segunda, né? Nós falamos que é o que você quer. A terceira desafio. E a última, a quarta, melhore seus conhecimentos. Muitas vezes a gente é fraco na decisão. A gente é fraco na confiança. Porque a gente não estuda. A gente não lê. A gente não se interessa. Sabe? Desejamos as coisas dos corredores da vida. Não temos muito empenho em vivê-los por outros casos. Sabe? Olhar para pessoas que têm um faro onde a gente quer. Às vezes, simplesmente, eu vou. Eu vou. E quando vai no meio do caminho, percebe que não está preparado o suficiente. Não estudou. Não estou nem falando de todos os recursos. Mas, principalmente, você precisa estudar. Você precisa conhecer o que você é construir. Você precisa ter uma cabeça aberta, cara. Sobre aquilo que eu quero, de fato, viver. Não ser curioso e, ao longo do caminho, eu percebo o quanto de coisas eu negligenciei. Veja que a insegurança, algumas vezes, ela não é de tudo ruim. Algumas vezes, a insegurança, ela só quer esfregar na minha cara o quanto eu fui omisso e o quanto eu não fiz a minha lição de casa. Eu gostaria muito que você pensasse nisso. Deus nos fez para viver o sobrenatural. E eu creio que muitas coisas que Deus tem para você, você vai ter que ir com a cara e com a coragem e descobrir, depois de sair das ondas de conforto, o quanto é maravilhoso. Mas siga. Siga essas dicas. Decida pelo que é honesto, ético, moral. Veja se realmente você quer isso. Desafie-se. Desafie-se e se capacite. Se você fizer isso, você vai viver um tempo muito glorioso. Acredite no que Deus fez. Você é uma máquina humana que tem um corpo, uma alma e um espírito. E Deus não errou quando fez você. Nem pelo contrário. Ele planejou sobre você caminhos de paz, caminhos de delícia e vida. Não seja um bunda mole, cara. Não seja um frouxo para deixar as pessoas se meter, tentar decidir a sua vida e decidir o que você tem que fazer. E se você quebrar a cara fazendo tudo isso que eu te ensinei, você vai ganhar experiência. Se eu decidir ser honesto, ético, é o que eu quero, eu me desafio, eu me capacitei estudando e quebrar a cara, tenha certeza que essa quebra de cara, com todos esses quatro critérios, não vai te destruir. Vai te fazer chorar. Um pouquinho de sofrer, mas você se levanta e tenho certeza que a próxima tentativa, você vai estar muito melhor, cara. A gente, sabe, a gente vive uma época no mundo hoje que é muito complicado, né? É muito complicado. Por exemplo, estou com 49 anos, né? Eu já fiz muita coisa na minha vida, né? Tive grandes oportunidades na minha vida. Foi reconhecido em 2012, o brasileiro que mais trabalha no Brasil, mora de cinco empregos, né? Você que conhece a minha vida, sabe, foi até o João Soares, falar lá como eu tinha cinco empregos num país que vivia, que vivia uma crise de 13 milhões de desempregados. E eu estava com cinco empregos, né? Mas vai saber o que eu passei lá atrás, né? Você nunca estou latindo que nem eu catei lá atrás, né? Então, cara, ética, moral, ah, eu quero, eu quero, eu estou me desafiando, sim, sabe? Eu estou me capacitando, porque, cara, vai, se você quebrar a cara, pode ter certeza, pelo menos você tentou. Espero que tenha te ajudado, esse vídeo, ajudado você, aí um pouco mais pra frente, a parar de ser tão metódico, sabe, calculista e chato. É, faça o que tem que fazer de forma equilibrada, sabe? Mas sempre deixe espaço pro novo, pra surpresa e pros riscos que faz parte da sua vida, tá? Você tem uma vida bem sucedida. Que o Senhor te abençoe. Deixa o seu like lá no YouTube, tá certo? Esse foi mais um vídeo pra você. Espero que tenha ajudado você esse vídeo. Gostou? Compartilha, manda pros amigos. Não para de seguir não, hein? Que todos os dias tem vídeo pra você aqui no canal André Campos motivacional. É mentoria comportamental, espiritual e motivacional. Beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!